Fala pessoal, começando mais um videozão aí no canal, se você não é inscrito, já se inscreva, já deixa aquela curtida. Seguinte, hoje vim trazer uma saveira, uma saveira de frete, porque ela não tem som, mas o frete que o Pia tá fazendo aqui tá top, hein? Então vem com o Alisson, fala aí jovem, só de boa ou não? Beleza, pura. Vamos mostrar a saveira então pro pessoal? Olha aí pessoal, saveiro, surf. Não, pera lá que eu vou mostrar o frete aqui que o Pia tá fazendo, ó. Olha isso aí, se liga na raridade. RD-135, que top, Pia. Mas que faz o conjunto, né? Saverona baixa é o kit, Pia. Faz a saverona socada no chão e a moto ali, raridade atrás. Então vamos contar um pouco da saveira então, Alisson? Você já pegou ela assim? Como que foi a história? Já, já peguei meio que pronta assim, só dei uma ajeitada, troquei bichina e chapa ali do assoalho, suspensão dela é de rosca, ponta de eixo, área 18, tala 6, mecânica levantada, fez tudo pra andar de boa nessa altura. Caramba. Então você tá usando aqui, roda 18, tala 6, essa é a surf, né? Isso. Olha aí, ó. E que pneu que tá usando o 165? 165-35. É o mais baixo que tem, né? Isso. Top demais, Pia. Mas chegou a precisar fazer caixa de roda pra andar nessa altura ou... Não. Não, tudo original. Tudo original. Caramba, Pia. E tá baixo, né, Pia? E dá muito trampo andar nessa altura ou não? Apesar de não ter cortado nada, não ter erguido nada. Não, anda de boa. Vai, roda liso. Roda liso. Show de bola, Pia. Ei, e o que é o diferencial dessa saveira é a cor dela, né? Que cor que é essa aí? Isso aí é cinza vulcão. Cinza vulcão. Caramba, Pia. É muito verdeado. Aham. É raro achar essa cor da saveira, né? É raro. Da saveira ou da saveira serve, você que manja aí? Que cor que é as mais difíceis de achar? A vermelha é difícil de achar. A branca. E tem uma que é tipo um cinza, só que custa um marrom também, que é uma difícil de achar. Caramba, cara. Essas são as mais difíceis. Essas são as mais difíceis. Mas essa também é uma cor difícil, né? Essa é? Essa é uma cor difícil. Caramba, Pia. A serve em si, ela já é mais difícil, né? Aham. Saiu poucas unidades, né? E essa aqui, não sei se você comentou o ano dela é... 2010. 2010. É as últimas que saiu. É praticamente a última saveira serve que saiu. Caramba, Pia. Show de bola, Pia. Show de bola mesmo, cara. E a moto? A moto é 96, R375, R396. Que loucura, Pia. Essa aqui, essa faz uma fumaça, né? Essa faz. Que massa, Pia. Olha aí, já lançou uns... Usaram o Tri-Head? Aro Tri-Head isso aí, né? Aro Tri-Head. A gente lançou isso aí na... Das antigas mesmo, Pia. Que da hora, Pia. Que da hora. Show. Olha aí, pessoal. Saveiro Surf 2010, que é a última saveira que saiu e com a cor diferente aí, cara. Show de bola, mas anda baixa, hein, Pia? O que engole o que de roda? Uns dois dedos, quase? É. Mas você comprou ela, já tava baixa. Mas você baixou mais ou... Baixei mais. Baixou, deu um tapa mais ali na suspensão. Era suspensão de rosca slim? Slim, né? Que massa, Pia. Precisou fazer bandeja aqui na frente? Erguei mecânica, tudo? Erguei mecânica. Vou mostrar lá pro pessoal como ficou a... A parte do motor ali. Erguei muito, erguei pouco. Precisou fazer, não sei se você já fez ou já pegou assim, o trampo do agregado também, erguei. Ó, tá caprichadinho o motor, Pia. Motor originalzinho, né? Motor AP não tem pra cabeça, né? Que a gente sabe que não se incomoda, né, Pia? Era 1.6. 1.6. Era tudo originalzinho. A parte mecânica é tudo original. Caramba, cara. Filé o carro, né, Pia? Olha aí, pessoal. Que da hora, Pia. Precisou fazer o corte ali do longarinho ou fez um trampo ali? Esse precisa, né? Esse precisa. É, um pouco tem... É, foi feito bem, bem feitinho ali, foi feitado. É, solda ali, faz certinho e não tem rosco, né, Pia? Não tem rosco. E ó, tá legalizada? Legalizada. Legalizadinha. Vai pra qualquer lugar, não se incomoda, né? Que da hora, Pia. E a galera na rua fica em choque ou não? Ah, fica tudo louco a hora que vem, né? Galera que curta, carro baixo, fezerado. Já pira na saveira, né? Saveira é saveira, cara. Eu tenho uma vontade enorme de ter uma saveira ainda, Pia. Vou ralar pra comprar uma pra mim, Pia. Porque a saveira é top, né, cara? O único BO de eu comprar uma saveira, que eu sou meio grande. Principalmente a quadrada. Eu sempre quis ter uma saveira quadrada, mas... Fico muito grandão dentro, né? Já sofre, né? Porque você não consegue puxar o banco pra trás, né? Ele não vem tanto. Falando em banco, vamos mostrar o interno lá, pessoal? Vamos lá. Me diga uma coisa, Alisson. Por ela ser 2010, tem alguma diferença das outras saveiras ou não? Das mais antigas? É tudo igual. Não, na surf é tudo interno. Olha aí, pessoal. Licença aqui, Jovem. Olha aí, pessoal. Tapetão. Tapetão. Tá raro esses tapetes, hein, Pia? Esses tapetes aqui tá difícil, hein? Sim. Aí você usa um... Original também? Volante original? Tudo originalzinho, manobra. Ó, o volante da surf aí, ó. Aqui sim tá certo. Os caras colocam... Esse volante ficou famoso. E um dos volantes mais famosos que tem é esse aqui, cara. Até na gringa os caras usam. Os caras colocam nos quadrados. E esse não? Até caminhão, Pia. Caminhão. Já vi até trator com esse caminhão aí, ó. Mas aqui é original, ó. E, Pia, o volante original pro paralelo dá uma diferença enorme, cara. Enorme, enorme, ó. Olha aí, pessoal. Até o plástico dele aqui, ele é diferente, né? Você vê que ele é mais... Paralelo ele solta, né? Esse acabamento que é essa gordura. Solta. E daí os caras fizeram até com um sticker bomb, marrom, fizeram de tudo, né? Esse volante vingou, cara. Aí eu uso um midi aqui da Piner. Dois dinho da Piner. Manopla também da Surf, ó. Diferenciado. Essa manopla aqui é bem cobiçada, né? E é difícil, cara. E acabamento desses carros tá cada dia mais difícil, né? Deixar aí é complicado. Porque... E ela tem ar também, porque nem toda Surf tem ar, né? Tem. Não sei se você sabe, né? Essa aí tem. Essa aqui tem a completinha, né? Caramba, show de bola, Pia. Show de bola mesmo. Forrão de teto aí. Tal. Eu vi ali que você tem os LED na frente, né? Full LED na frente, né? Tem. Xenon. Xenon? Vamos ligar lá. Liga aí pro pessoal ver. Olha aí, Pia. Xenon, cara. Que tal, Pia? Nossa. Isso aqui na BR não tem pra louco, né, Pia? E olha aí, pessoal. Pra você identificar se é xenon ou LED. O xenon, ó. Não sei se vocês estão escutando no vídeo. Ele faz o barulhinho do reator, né? Aí tipo um apitinho, ó. Ele vai ficando cada vez mais forte. É, ó. Agora, ó. Agora ele tá esquentando, ó. Vocês viram que já muda já, ó. Já ficou azul. Esse é azul, né? É. É pra ser o azulzão mesmo. Show de bola, Pia. Top demais, Pia. E era sonho, tinha essa veia? É. Surf sempre corria atrás pra conseguir uma. Aí já tive G5, já tive outro G4 também. Já tive G3. Mas o que eu queria mesmo era... Era a surf, a surf. E é difícil, cara. Cada dia que passa, esses carros estão ficando cada vez mais difíceis, cara. Essas moldurinhas também. Até tem um pessoal vendendo agora no Mercado Livre as réplicas, né? É, certo. Tá vendendo esses acabamentos aqui, ó. E pra andar... E pra altura que ela tá, como você anda... Porque a rosca que você usa aqui é praticamente uma fixa, né? É fixa, não mexe. Não mexe. É daí pra baixo, né? Então... É que eu uso mais pra evento, né? Tipo, dia a dia eu uso outro carro, mas... Ela é mais pra evento, essas coisas. Mais pro rolê do final de semana. Sim. É, porque é difícil, cara. Deixar esses acabamentos no lugar... É. Na altura que você tá andando e praticamente na fixa, né? É difícil, cara. É difícil? Não, show de bola, Pia. Mas a cor do carro é muito linda, né, Pia? Não tem pra cabeça. Ah, outro diferencial da Saveira também, que só tem a Surf. As lanterninhas fumê, né? É. As lanternas fumê, cara. É a Saveira, o Surf, ou os caras só colocam, incrementar aquele... Tipo, um negócio no para-choque ali da frente? É na Surf que tem ou não? Acho que é no Gol Rally, né? É no Gol. É do Gol, mas os caras... Isso, um aplique. É, aquilo lá é do Gol. Caramba, que massa, Pia. Ó, não sei se é muito difícil pra nós mostrar pro pessoal essa... Essa joia funcionando? Funcionando. Ó, pessoal. Isso aí faz uma fumaceira que vocês não têm ideia. E é forte, né? Aí, ó. Que da hora, Pia. RG. Ô, rapi, a função de primeira? Nossa, mãe, Pia. Que da hora, como que gira, né? Caramba, Pia. Ó o painelzinho ali, ó. Que massa, Pia. Da hora mesmo, cara. Ô, e o motor dessa moto, ela é dois tempos, né? Dois tempos. Então, mas não tem nada a ver com o carburador, né? Porque ela enche, a hora que enche, parece carro turbo, né? Andando, né? É, ela tem. Parece que ela vai dando uma engasopada e quando enche... Quando limpa, né? Vai de vez, né? Que da hora, Pia. Ô, estamos esquecendo de comentar alguma coisa? Eu acho que é isso aí. É isso aí? Quer mandar um abraço pra alguém? Não. Ah, tá de boa. Tá de boa. Ô, fechou então, Pia. Satisfação aparecendo no canal aí. Satisfação é minha. É, olha aí, pessoal. Então, finalizando o vídeo aí. Se você gostou da Saveiro, já se inscreve no canal, já deixa aquela curtida, comenta o que vocês acharam dessa dupla aí e até o próximo vídeo.